Em 2023, as rappers Ice Spice e Nicki Minaj se tornaram uma dupla imbatível. Uma amizade inesperada que surgiu literalmente do nada, Nicki Minaj e Ice Spice acabaram se aproximando. Uma veterana consolidada e uma novata conquistando o mundo da música. Fazendo música e clipes juntas, as duas estavam prometendo ser uma nova duplinha que ninguém conseguiria superar dentro do meio do rap. Mas é claro que quase toda a relação entre duas pessoas dá algum probleminha, não seria diferente com Nicki Minaj e Ice Spice. Recentemente surgiu aí um exposed, um rumor, tá? Suposições de que a Ice Spice teria falado mal da Nicki Minaj, chegando a chamar a Nicki Minaj de ingrata. E depois de muitos pedidos, eu vou contar nesse vídeo tudo o que aconteceu desde o comecinho pra ti. Mas, antes da gente entrar nesse universo das rappers, de brigas e amizades de Ice Spice e Nicki Minaj, eu já te digo, sorria, doll, porque tu tá no meu canal. Eu sou o Noah, muito prazer, e na internet eu falo de música pop. Por aqui, tu vai encontrar as polêmicas mais recentes, as fofocas mais quentes e as análises mais profundas e detalhadas dos projetos dos nossos artistas pop favoritos. Então, quando esse vídeo acabar, comenta aqui o que tu achou sobre o assunto, se tu tá do lado da Ice Spice, se tu tá do lado da Nicki Minaj, se tu tá do lado da treta, se você acha que é tudo uma invenção ou se é tudo verdade. Curte esse vídeo, envia esse vídeo pra aquele teu amigo que se interessa pelo mundinho pop, pelo mundinho do rap, que gosta de uma tretinha, ou que é fã da Nicki Minaj ou da Ice Spice. E é claro que tu não pode esquecer de te inscrever no meu canal e ativar as notificações dele pra tu ficar pertinho de mim no melhor que a música pode nos oferecer. Em todas as redes sociais, eu sou o arroba Noah Nailo e por lá eu posto diversos conteúdos interativos só pra ti aí que tá me assistindo. Então corre e me siga em todas elas que eu vou tá lá te esperando. Agora sim, depois dessa introdução, nós podemos ir ao que de fato importa. Polêmica na área, minha galera. Nossa Senhora, meu Deus do céu, meu Jesus Cristo, Nossa Senhora da Bicicletinha. Quando eu vi esse tópico, Ice Spice e Nicki Minaj, eu pensei, meu Deus, e agora o que que eu faço? Porque eu gosto da Ice Spice, eu amo a Nicki Minaj, eu sou extremamente fã da Nicki Minaj, eu já produzi conteúdo sobre as duas na internet várias vezes, em todas as minhas redes sociais. E o mundo pop, né, galera, me fascina. Eu amo, eu sou um artista pop. Brincadeira, mas quem sabe um dia. E assim, quando isso tudo aconteceu, quando essa treta estava rolando, eu muito me peguei pensando, vou dar bola pra isso agora? Não. Sabe por quê? Porque bem na época, eu tava sendo convidado pelo Itaú pra ir ver a Madonna lá no Rio de Janeiro. Então assim, tava planejando viagem, tava focando em produzir vídeos, em produzir outros conteúdos, então eu deixei essa treta de lado. Eu nem sequer vi o que que tinha acontecido. Eu fui parar pra ver o que que aconteceu agora, quando eu tava fazendo o roteirinho desse vídeo aqui. Então eu acabei me calando perante esse assunto, porque, né, não vou ficar soltando qualquer coisa, opiniões vagas, sendo que eu nem sabia o que tava acontecendo, ia falar sobre o que eu não sabia, enfim. E no meio de tudo isso, pessoas me cobraram. Pessoas me cobraram falando, nossa, não, tu jura que tu vai ficar calado perante o que rolou entre Ice Spice e Nicki Minaj? Oh my God! Nossa! Tinha muita gente perdida, muita gente também não tava entendendo, as pessoas queriam saber o que que eu tava pensando. Ai, meu Deus, muito relevant! E aqui estou eu, gente. Trouxe o assunto, pesquisei, me adentrei também, tenho algumas opiniões que eu vou deixar pro final do vídeo, tá? Mas antes de tudo isso, eu preciso dizer pra vocês que eu gosto bastante da Nicki Minaj. Eu gosto muito da Ice Spice, gente. Eu acho que ela tem muito a evoluir, assim como eu já falei. Eu acho que talvez ela esteja presa somente a um tipo de coisa, mas eu gosto muito disso. É o estilo drill que ela faz rap, enfim. E quando eu vi isso aí, eu fiquei tipo... Meu Deus, o que que eu faço agora? Porque é ruim, né? A gente vê duas pessoas que a gente gosta meio que tendo um embate, que a gente nem sabe se é verdade ou não. O que eu já adianto desde já. Nada foi confirmado, tá, gente? Vocês vão ver isso ao decorrer do vídeo, mas nada foi confirmado. Nem Nicki Minaj, nem Ice Spice falaram sobre... Calma, tá? São tudo suposições. É claro que alguns tomam como verdade, outros tomam como mentira, mas eu tenho que falar pra vocês que nada foi 100% confirmado pela boca das pessoas envolvidas Nicki e Ice, ok? Então agora venham comigo entender como que nasceu essa amizade, o que que aconteceu, sabe? Por que que elas teriam brigado, se afastados, como que elas estão hoje em dia, se elas estão em paz, se elas estão na guerra, tá? Vem comigo entender. A amizade da Nicki com a Ice aconteceu do nada, gente. Realmente do nada. A Ice Spice, ela já tava bombando, já era uma promessa aí de arrombar tudo na indústria musical, porque ela tava sendo diferente, né? Na época que ela surgiu, há pouquíssimo tempo, ela tava se diferenciando bastante. A Nicki já tinha até chegado a twittar, né, lá no Twitter, no X, no X, um verso de uma das músicas da Ice Spice, se eu não me engano. Até que um dia, a Nicki simplesmente postou uma foto da Ice Spice na capa da revista Dazed, afirmando basicamente que a Ice Spice era, entre aspas, a princesa. E logo de cara, ficou todo mundo maluco, né, porque a Nicki é cheia dessas, tipo, não encontrei a princesa ainda, não encontrei a princesa, eu sou a rainha, mas ainda tô buscando pela princesa do rap. Então, tipo assim, quando a Nicki, do nada, gente, do nada, tava falando um pouquinho de Ice Spice, tava rolando um negocinho aqui, ela posta uma foto da Ice Spice, out of no fucking where, falando que a Ice Spice era a princesa, a gente falou, meu Deus, adotou a menina Ice Spice. Ela não tinha tido um grande hit até então, tá? A Ice Spice tava chamando a atenção de produtores, de empresários, ela já tinha sido repostada, impulsionada pelo Drake, até mesmo pela Cardi B. Então, tipo assim, a Nicki Minaj foi mais uma que notou a Ice Spice. E a Nicki não foi a responsável por dar o sucesso da Ice Spice. Porém, Nicki Minaj teve um papel muito importante pelo impulsionamento da Ice Spice na indústria musical. Isso é inegável, gente, fazer um feat com a Nicki Minaj é uma coisa muito honrosa. Depois disso, as duas começaram a trocar diversas interações. A Nicki seguiu ela, foram likes, comentários, e a Ice Spice, desde o comecinho, quando ela entrou na indústria do entretenimento, ela já havia falado várias e várias vezes em como a Nicki é uma grande inspiração pra ela. A Nicki foi a primeira rapper que ela escutou na vida. Depois dessas interações, a Nicki abriu uma live na Queen Radio. Não sei se vocês lembram, eu acho que quem é fã da Nicki Minaj lembra, que era basicamente uma rádio online na época. E eu me lembro desse episódio porque eu tava ouvindo ao vivo, tá? Então eu sei do que eu tô falando. Ela tava tocando muitas músicas da Ice Spice, gente, no meio de todas essas interações. E a Nicki disse que a meia-noite daquele episódio, alguém especial iria entrar ao vivo com ela. Pra quê? Nós não sabíamos. Tava bem misterioso. Todos já estavam especulando há uns dois dias antes que a Nicki iria colaborar com a Ice Spice em algo, que elas estavam interagindo demais. Mas nada havia sido confirmado. Foi tudo muito rápido. Eis que, de surpresa, Nicki Minaj e Ice Spice anunciam um remix de Princess Diana, música inicialmente da Ice Spice. E, gente, foi um hit. Os Barbies se uniram demais, a música ganhou clipe e tudo mais. Chegou até o quarto lugar da Billboard Hot 100 e foi um hit no Spotify. Tudo isso quase que baseado no orgânico dos Barbies, tá? Foi um marco. E daí surgiu uma amizade aparentemente imbatível e surpreendente. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava essa união. O poder da Nicki na música foi tão forte que fez com que o único EP lançado pela Ice Spice até o momento entrasse na Billboard 200 dando saltos grandes. Foi realmente muito bacana. Princess Diana aconteceu em abril de 2023. Dois meses depois, em junho de 2023, Nicki Minaj e Ice Spice eram anunciadas na faixa Barbie World para o tão comentado e aclamado filme da Barbie. A música da Nicki e da Ice utiliza sample da icônica faixa Barbie Girl do grupo Aqua, lá dos anos 2000. E todo mundo sabe que a Nicki Minaj possui uma estética de Barbie. desde quando ela surgiu na indústria do mainstream e até antes na época das mixtapes, Nicki Minaj já abordava esse lado de Barbie. Ela adorava. Ela até ganhou uma boneca personalizada em 2011, eu acho, sei lá, da Mattel. E é criadora da Barbie. Quando o filme da Barbie foi anunciado, ficou todo mundo tipo, gente, como assim a Nicki não tá? Porque foi anunciado o elenco, Nicki Minaj não tava. Porque pra quem não sabe, ela é atriz, tá? Ela já participou de vários filmes aí. Eram anunciados as pessoas que estavam na trilha sonora, Nicki Minaj não tava. Ué! Cadê a Nicki Minaj? Sabe, o filme da Barbie foi um marco em 2023. O mundo parou por meses por conta deste filme. Então, assim, desde o anúncio, tava todo mundo se perguntando cadê a cacete da Nicki Minaj? Cadê esta mulher? Bom, ela estava prestes a chegar. Foi anunciado esse feat das duas. E, assim, o que a gente já via que era um sucesso com Princess Diana se tornou o triplo, sabe? O quádruplo, o quíntuplo com Barbie World. Gente, foi um escândalo. Um escândalo. Princess Diana chegou até o quarto lugar, né? Da Billboard Hot 100. Barbie World já teve um pico um pouco mais inferior. Mas a estabilidade de Barbie World, meus amores, realmente, a duplinha Nicki Ice estava imbatível. A Nicki já havia dito em entrevistas na época que durante toda a sua carreira foi oferecido pra ela músicas com a temática específica da Barbie. Mas ela sempre tinha recusado tudo. Porque ela não achava que era o momento. Ela não estava cativada pelas músicas oferecidas. Enfim. E aí, o time do próprio filme da Barbie disse que chamou a Nicki pra fazer a música. E aí, a Nicki disse que sentiu que aquele era o momento dela de fazer isso. A Nicki também disse que tinha aceitado pela Ice Spice estar na canção e ela admirar muito a Ice Spice e o seu jeitão, né? De rimar, de ser. E lá, naquela época, já tinham alguns rumores que estavam saindo por aqui e ali, tipo, por Insiders, de que a Nicki Minaj só estava na música Barbie World porque a Ice Spice tinha chamado. Já estavam comentando sobre o fato de que a Ice Spice foi chamada pra fazer a música sozinha e que ela que teve a ideia de chamar a Nicki Minaj. E aí, a Nicki aceitou. Só que como a própria equipe do filme da Barbie disse que eles chamaram a Nicki, a Nicki derrubou essas suposições e aí ficou por isso mesmo. E todos estavam acreditando que Nicki e Ice foram convidadas, né? As duas foram chamadas pelo time da Barbie já que elas estavam chamando muita atenção, principalmente com a estética de Princess Diana, toda rosa. Foram colocadas ali a Nicki pela marca dela desde o início da carreira e a Ice Spice porque estava bombando muito e ainda junto com a Nicki estava uma duplinha imbatível, tá? E isso foi o que todos concluímos na época, pelo menos a grande maioria. Enfim, a amizade das duas continuou firme e forte. Barbie World foi um sucesso, ó. Recebeu bastante investimento e ficou estável pra caramba no Spotify. Chegou até o sétimo lugar da Billboard Hot 100 e foi realmente um feito histórico pra carreira de ambas das rappers no ano de 2023. A dupla se tornou mais imbatível ainda. Elas não tiveram tantas interações públicas depois disso, mas a Ice Spice deu várias entrevistas e em quase todas essas entrevistas ela exaltava a sua gratidão pela Nicki Minaj, como que ela admira a rainha do rap, como que a Nicki sempre foi uma inspiração pra ela, como que ela ainda não acreditava que fez música com a Nicki, que viveu tudo que viveu com a Nicki, enfim. A Ice sempre deixou claro nas entrevistas. Algumas semanas, inclusive, rolou o Coachella. Caso vocês não conheçam, é um dos festivais de música mais importantes do mundo todo. Rola, tipo, no deserto. Gente, é elite da elite. E a Ice Spice performou lá. A Ice colocou a música Barbie World, deixou a voz da Nicki tocando normal e ela até mandou um salve pra Nicki. Ou seja, aparentemente, apesar de elas não estarem interagindo muito na internet, meio que muita gente interpretou que tava tudo bem. Elas só estavam ocupadas com suas respectivas carreiras. A Nicki também iniciou a Pink Friday 2 World Tour, né, sua turnê nova aí pro álbum Pink Friday 2, que foi lançado em dezembro de 2023. Tá sendo a turnê de maior sucesso da história do rap feminino, então, tipo, todas estão muito ocupadas. Mas a Nicki também colocou Barbie World na turnê, deixa a voz da Ice, performa a música tranquilamente. Então, aparentemente, não tinha nenhum embate aí. Não vou negar que meio que deu uma estremecida na internet quando a Ice Spice trocou mensagens públicas com a Card B, né, que a gente sabe que não gosta da Nicki Minaj e vice-versa, e até postou uma foto com a mesma depois de ser desafiada pela Card. Mas todos, ou a grande maioria, entenderam aquilo como uma forma da Ice Spice tirar onda com a Card B e não demonstrar amizade. Então, realmente, tudo estava numa boa até não estar mais. No início do mês de maio de 2024, uma suposta ex-melhor amiga da Ice Spice veio virar o mundinho da Ice e da Nicki de cabeça pra baixo. Gente, do nada mesmo. A Baby Storm, uma rapper e cantora novata, resolveu postar prints de suas conversas com a Ice Spice. O nome do contato está até salvo como Isis, que é o nome real da Ice Spice. Aparentemente, minha galera, essa Baby Storm brigou com a Ice Spice e estava com raiva da Ice. E aí, ela resolveu expor tudo na internet. Ai, que meda, né, gente? É basicamente aquela coisa. Tu e tua melhor amiga, teu melhor amigo brigarem aí e ele começar a expor tudo que vocês já conversaram. Ai, que horror. Deus me livre. Mas foi basicamente isso. Tinha a Baby Storm, que é uma rapper aí, qualquer novata, e a Ice Spice. As duas eram BFFs, e aí as duas brigaram, ninguém sabe porquê, e a Baby Storm resolveu expor todos os podres da Ice Spice. E é claro, gente, é claro, que como a Baby Storm estava com raiva da Ice Spice, ela ia tocar na ferida. Ela ia fazer alguma coisa relacionada à Nicki Minaj, que tem um papel muito importante na carreira da Ice Spice, que tipo, com certeza ela sabe que os Barbies, os fãs da Nicki Minaj, são muito fervorosos, são 8 ou 80. Então assim, ela foi querer mexer logo no vespeiro. Nesses prints, unicamente tinham falas da Ice Spice sobre a Nicki Minaj, supostamente. Nesses prints, basicamente, a Ice Spice está dizendo que a Nicki Minaj estava pedindo por muitas coisas, supostamente, na música de Princess Diana, e que ela não deixava ninguém falar, somente a Nicki podia decidir as coisas. Isso estava irritando muito a Ice Spice e a equipe dela. A Ice também falou que ela foi chamada para fazer a música da Barbie sozinha, mas ela quis chamar a Nicki porque Barbie é a marca da Nicki, né? Então a Ice estaria, entre aspas, dando uma oportunidade para a Nicki Minaj. Mas a Ice afirmou que a Nicki não conseguia reconhecer esse gesto da parte dela. Comparou a Nicki com a sua própria mãe, chamando a Nicki Minaj de ingrata e delusional. Com muitas pessoas confusas nessas informações, é claro que as postagens da Baby Storm expondo a Ice Spice bombaram. Então, a Baby Storm resolveu postar mais ainda, né? Ela foi mais a fundo. A Ice supostamente teria acusado a Nicki de ter pedido por créditos ou dinheiro. Não entendi muito bem em todas as músicas dela. E dela eu me refiro a Ice Spice, ou seja, a Nicki queria dinheiro vindo da Ice Spice em tudo que a Ice escrevesse pra outras pessoas ou pra ela mesma. Eu não entendi mesmo essa parte, gente. De verdade. Eu fiquei tentando entender até botei aqui, ó. Não entendi muito bem. Tá escrito. Não compreendi. Não entendi se a Nicki queria que a Ice Spice assinasse com a gravadora dela. Por que que a Nicki queria direitos em cima das coisas da Ice. Eu não entendi. E não para por aí, tá? A Ice Spice, nessa conversa, ainda meio que diminuiu a Nicki Minaj. Ela falou, tipo assim, gente, como assim a Nicki tá exigindo isso de mim? Tipo, amore, antes de ter uma colaboração com a Nicki Minaj, eu tive uma colaboração com a Taylor Swift. Que pra quem não sabe, quase no mesmo tempo ali que lançou Princess Diana, a Ice Spice foi confirmada na música de Karma, no remix de Karma, projeto do álbum Midnight's da Taylor Swift, que também foi uma grande coisa pra carreira da Ice Spice. Não sei o que ela quis dizer, porque o remix de Karma foi lançado depois de Princess Diana. Então, talvez tenha sido gravada antes, talvez a Taylor tenha chamado a Ice Spice até mesmo antes de Princess Diana ter nascido, enfim, ter ido pro papel. A Baby Storm teria tentado defender a Nicki, pedindo pra Ice entender a Nicki Minaj. Porque a Nicki tinha surgido na indústria quando os contratos e acordos entre os artistas não eram nada amigáveis. E que provavelmente por isso ela estaria exigindo tanto e pedindo tanta coisa, mas que não era culpa dela, e sim do meio ao qual ela foi acostumada a estar. E a Ice disse que é justamente isso que a Nicki falava. Ela falava que quando o Lil Wayne assinou com ela, ela não questionou o Lil Wayne e etc. Mas a Ice Spice completou afirmando que isso não interessava pra ela porque elas estão em níveis diferentes em suas carreiras. A Ice afirmou que ela já é assinada como uma gravadora, então não teria porquê ela, entre aspas, andar pra trás. Ice afirmou que a Nicki distorce muito as falas dela e também disse que precisava se afastar da Nicki Minaj pra continuar amando ela, mais de longe, porque de perto a Ice tava ficando louca com a Nicki. A Ice disse que acha que a Nicki tá com inveja dela por ela ser dona de todos os seus masters e novamente comparou a Nicki com a sua mãe, dizendo que a inveja que a Nicki demonstra ter é como a mãe dela tentando fazer rap na mesma intensidade. Nossa senhora, minha galera, meu Brasil do Brasil! Meu Deus do céu! O que que... Gente, ó, isso não se espalhou mais porque a galera deixou meio contido. O fuso E foi grande, mas ainda não foi tanto assim. Justamente porque não teve nada confirmado. Desde então, tá, não teve nenhuma fala da Ice Spice sobre, muito menos da Nicki Minaj. Inclusive, mesmo depois de todo esse burburinho, a Ice Spice continuou curtindo as coisas da Nicki Minaj na internet. Gente, eu sinceramente fico muito dividido, tá, porque não dá pra gente confiar 100% em prints que surgem assim. Eu entendo a galera ser fogosa e já ia acreditando porque parece tudo tão real, as datas batem tanto que a gente fica assim, né, meu Deus, será que foi isso mesmo? Até algumas características tão específicas que a Ice Spice cita, nossa gente, dão mais veracidade ainda pra história. Porém, nós sabemos que a indústria é complicada e que várias coisas são criadas, são distorcidas ao máximo pra sujar a imagem de alguém. E esse tipo de coisa prejudica ambos os lados, gente. Não tem ninguém que sai vencedor com isso. Tanto a Ice Spice quanto a Nicki Minaj são prejudicadas com uma narrativa dessa. Eu juro pra vocês, antes de gravar esse vídeo, eu falei em que conclusão eu chego, sabe? O que que eu falo sobre? Mas eu não sei. Gente, a verdade é que eu não sei. Eu tô sendo muito sincero com vocês, eu não tô parando o meu tempo pra problematizar tanto isso, até porque eu, como fã da Nicki Minaj, estou dando preferência agora pra viver essa era linda que ela tá vivendo fazendo a turnê. Então eu não tô dando muita bola pra isso, sabe? Ai, fica chamando a Nicki de arrogante, nossa, chamaram a carreira inteira, gente. Hoje em dia, pra mim, entra aqui e sai por aqui. Eu não me importo mais com isso. Mas aos que estavam em dúvida do que rolou entre as duas, do que supostamente, na verdade, teria rolado, do que a Nicki falou pra Ice, como que aconteceu, tá aí, tá explicado. Talvez tenha rolado algum desentendimento no off, mas a gente sabe, se tivesse rolado uma briga mesmo, com certeza, todos saberíamos com uma coisa muito clara. Algo ia estar muito claro pra gente vindo da boca de uma ou de outra. Eu espero, tá, que eu tenha conseguido explicar pra vocês o que que aconteceu. Eu gosto de explicar as coisas do jeito mais detalhado possível, mas ao mesmo tempo, eu tô tentando me soltar um pouco, porque eu tava muito engessado no roteiro, então eu tô tentando falar um pouco mais com as minhas palavras. Mas eu espero que tenha ficado muito claro. e agora eu quero saber de ti, minha querida doll, o que que tu achou dessa briga toda entre Ice Spice e Nicki Minaj? Tu acha que é tudo verdade? Tu acha que é tudo mentira? O que será que aconteceu? E se aconteceu algo de fato, tu concorda com a fala da Ice Spice ou tu discorda completamente dela? E agora que esse vídeo acabou, eu quero que tu comente aqui embaixo justamente respondendo todas essas perguntas que eu acabei de fazer. Curte esse vídeo, envia esse vídeo pra aquele teu amigo que é fã da Nicki Minaj, fã da Ice Spice, gosta de rap, gosta de rap feminino, gosta de fofocas do mundo pop, te inscreve no meu canal e ativa as notificações dele também pra tu ficar pertinho de mim no melhor que a música pop pode nos oferecer. Só lembrando pra vocês mais uma vez que em todas as redes sociais eu sou arroba noanailo e por lá eu posto diversos conteúdos interativos só pra ti. Então corre e me siga em todas elas que eu vou estar lá te esperando. O vídeo de hoje se encerra por aqui e eu te espero no meu próximo com o melhor da música pop. Beijocas, doll!